Acidente fatal na BR-364. Mais uma pessoa morreu vítima de imprudência no trânsito. Motorista alcoolizado atropela homem de 55 anos que atravessava a rodovia, como nos conta agora Daniel Santos. Conta, Daniel. BR-364, nós estamos bem próximos ao entroncamento com a rodovia dos imigrantes em Cuiabá. E é preciso caminhar bastante para contar a história deste acidente de trânsito com vítima fatal. Aqui está o chinelo do pé direito dessa vítima, bem no meio da pista. Agora vamos seguir adiante, onde tem já a área delimitada pela perícia técnica, pela Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil aqui também no local. E olha só, observe quantos passos nós estamos dando para chegar até onde está o corpo dessa vítima. A perícia permanece aqui, já levantando outras informações. A área já devidamente isolada. E aqui, gente, ó, aproximadamente 50 metros até chegar no corpo deste homem. Que acabou perdendo a vida aqui no meio da rodovia. E olha só a força deste impacto. O que aconteceu com o parabrisa deste carro? Observe o detalhe nas imagens do Marco Xavier. Tem esse buraco no vidro, é como se fosse um corte no vidro. Acabou afundando ali, nós temos aproximadamente 20 centímetros para dentro do carro. E mais esse corte no vidro. A imagem impressiona. O nome da vítima, Luiz Carlos Corrêa de Paula, de 55 anos. Segundo parentes, ele perdeu documentos há poucos dias. E não porta nenhum outro registro com foto. O nome do atropelador é Deonato Guimarães Souza, de 41 anos. Ele foi trazido aqui para o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde realizou o teste do etilômetro. Dá só uma olhada nos números. Acima do... mais do que o dobro permitido por lei, né, para crime. 0,33 ele está com 0,79 na primeira, na conta-prova deu 0,70. Então não tenho o que contestar mais. Deonato Guimarães Souza, 41 anos, permaneceu por algum tempo em uma das celas aqui mesmo, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Trancado, ele deu sua versão sobre o acidente. Aí eu estava indo, ele tinha um caminhão na frente, o caminhão passou, eu estava indo atrás do caminhão, o rapaz veio correndo. Aí pegou o colisão e pegou nele e veio a óbito. Não conseguiu segurar, por mais que o carro tenha freio ABS, é um Peugeot 307 ABS, mas não chegou, ainda cheguei a freiar, mas não consegui, né, evitar o fato lá. Agora, Deonato, você ingeriu o quê? Cerveja, uísque? Cerveja. Você bebeu antes do acidente, há poucas horas, foi à tarde? Bebeu uma cervejinha após o almoço. As imagens do Marco Javier e o apoio do Francisco Borges. Daniel Santos com mais um acidente de trânsito, e dessa vez, um acidente com vítima fatal para o cadeia deles.